Obrigado desde mais aí pelos 200, eu sei que não são 200 as pessoas que me veem em todos os vídeos, como pela minha, mas obrigado aí pelos 200 subscritores, rumo aos mil, era o patamar que eu gostava de atingir, agora o patamar mais próximo, que todos almejam, não é, neste caso. Bem, agora não é como projeto aí de chegar aos 200, mas estou, calhou, não é, o microondas avariou e reparei que é possível fazer máquina de soldar por pontos com o microondas. Eu gostava de saber a vossa opinião e vou-vos mostrar o microondas, vocês dêem-me um segundo, ele vai já aparecer aqui no ecrã com a magia do YouTube e cá está ele, o microondas, não tem nada a saber, microondas normal, enferrujou e começou a fazer contacto, foi-se, ele está a funcionar, só o que faz com passagem do, pronto, da parte elétrica para aqui, não sei o que é que se passa, mas morreu, teve que se arranjar outro, arranjou-se outro e pronto, temos este microondas de funil, vou fazer um projeto, era para ir para o lixo, mas eu lembrei-me que poderia fazer uma máquina de soldar por pontos, ou tentar, não é, que os nossos amigos brasileiros, peço desculpa, os nossos amigos brasileiros são bem melhores que nós, nesse coisa de invenções e não sei se vai correr bem fazer uma invenção com microondas e tentar fazer uma máquina de soldar por pontos, sei que pode ser engraçado, mas gostava de saber a vossa opinião, trazer um projetinho desses ao canal ou se vocês não têm nenhum interesse e faço só para mim e deixo estar, ou nem sei se vou fazer porque isto ainda é preciso gastar algum dinheiro e gostava de fazer mesmo daquelas de carregar num punho e aquilo abrir mesmo a parte e depois amassar, mesmo com as boas, não é, só por dizer que é feita com microondas. Partilhem aí a vossa opinião, digam-me o que é que vocês acham aí de fazer aí a máquina de soldar por pontos, feito de microondas, o projetinho aí do canal, o que é que vocês acham? Bem, deixem aí a vossa opinião, espero que tenham curtido aí o vídeo, pronto, é isto, não há muito mais a dizer, era para saber a vossa opinião, se querem ver aí algo a acontecer, ou pelo menos a tentar acontecer e pegar fogo a casa também pode calhar, não é, mas não, estou a brincar, mas pode não resultar, não é, como é óbvio, mas à partida o microondas está todo funcional e pelo que eu vi, não percebo muito de eletricidade, mas parece-me algo até razoavelmente fácil, eu tenho algumas ferramentas que até deve dar para fazer o que eu vi na net, e ficámos com uma maquinazinha de soldar por pontos para o canal, que é vossas medidas.